João Franco, que nasceu em 1923, adivinha que idade que ela tem hoje? Não sabe? 100 anos. Está de parabéns. Maria Adão João Franco, uma anciã, centenária. Está de parabéns. Dona Maria, mamã. O programa é dos infactos, deseja-lhe felicidade neste dia de hoje. Os parabéns. Maravilha. Bom, muito bem. Não se chega aos 100 anos assim como quem dá aquela palha, não é? A Dona Maria viveu muitos momentos de ter memória. Gostaríamos de ter estas memórias gravadas. Gostaríamos de ter gravadas estas memórias. Dona Maria. É verdade. Conte-nos as memórias que têm desta vida. Dos meninos irritietos que perderam-se na vida, no mundo do crime, mas também daqueles que se firmaram e hoje são referências na nossa sociedade. Mamã, gostaríamos de ter estas histórias. Gostaríamos mesmo de ter estas histórias. Agora, já vamos aos destaques. Deixa-me dizer aos casais. Sabe que amanhã, amanhã, é um dia propício para renovar, para a chamada renovação dos momentos de amor. Os momentos de amor estão dentro do pacote dos votos que são feitos no dia em que trocam as alianças. Sabe aquele discurso no dia da troca das alianças? Até que a morte nos chapar. Você faz parte da minha vida. Não consigo viver sem a sua presença. A sua ausência dá cabo de mim. Você é tudo para mim. A flor mais linda do meu jardim termina com I. Amanhã é o dia de pôr em prática estes votos, porque naquele dia, no primeiro dia, em que foi assinar o papel, na conservatória, mandou latas cá para fora, no primeiro dia. Na presença do padre, do sacerdote, do pastor, mandou bocas. Não, você é tudo a minha vida. Mas, envolvidos 20 anos, ela já está mais cheinha, não é? Quando você a conheceu, era esbelta. Vieram os filhos. São seus. Então surgiram os pneus. Já não é ela. Agora são as colegas no local de trabalho. Quando a colega passa ao pé dele, com aquele perfume, a exalar o perfume rosas, Uau, estás linda. E não diz isso a esposa lá em casa. Diz as colegas. Não, colega, gostei do penteado. Epa, eu gosto de ver a colega quando vem vestida assim, com esta roupa. E a sua mulher? Coitada, ela se esforça, trança o cabelo, põe unhas de gelo, nada, você nem repara. Não, para ela são críticas. Até se chama burra a própria esposa. É. Infelizmente há homens assim, brutamontes. Chamam burra a esposa. Você é incompetente. Os meninos estão todos despertos por sua culpa. Hã? Olha para si. Mas é a mesma mulher a quem você manifestou carinho no primeiro dia. Meu amigo, mude imediatamente. Porque, veja, a sua filha vai ser tratada exatamente como você trata a mãe dela. Vai ser a mesmíssima coisa. Atenção. Por isso, sai amanhã. Vá aos quilómetros com a sua esposa, a sua cara metade. E dê-lhe uma refeição como deve ser. Inventa. Não tem dinheiro suficiente, então faz no quintal da sua casa. Mas vamos às notas da edição de hoje. Menina de 14 anos terá sido abusada sexualmente várias vezes pelo amigo do seu pai. A menina está grávida de 6 meses. Mulher vítima de acidente de viação. Apresenta um quadro clínico que requer muitos cuidados. Aqui os factos fazem eco. Roda. Muito bem. Vamos então começar com o gráfico. Daqui a pouco iremos ao... Vamos ter o contacto do Saúl Camiguel. Ele já está preparado o registro. Se estiver preparado, vamos embora. Ao Saúl Camiguel. Bom, ainda não. Vamos então olhar para o gráfico da sinistralidade rodoviária. Junta-se a nós o professor Gilio Quental. E vai ajudar-nos a olhar para o gráfico da sinistralidade rodoviária. Boa tarde. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Mário Santos. E aquele abraço a si, a esta magnífica equipa. E a toda a nossa audiência, que são a razão da nossa existência. Aqui, Mário, a nossa venha. Muito bem. Olha para o nosso quadro, professor. Isso é preocupante. Assustador, Mário. E dá a impressão que estamos a fazer ouvidos moucos. Não queremos ouvir, Mário. É verdade. E pensamos que o sinistro só acontece aos outros. Mas quando acontece conosco, opa. Aí recuamos. Angolanos, ganhemos consciência. Que estes números são muito violentos. Começamos. Vamos começar, Mário, pelos acidentes. Temos 34 acidentes para o dia de ontem, quinta-feira, contra os 30 do dia anterior. Temos um incremento de 4, Mário. E repare que temos um acumulado de 64 acidentes. O que é violento. Para dois dias. Estes 34 acidentes, Mário, produziram 107 mortos. Para o dia de ontem, certo? Contra os 10 de quarta-feira. Faz o acumulativo de 17, Mário. Meu Deus do céu. Pode pensar-se que houve aqui um decréscimo de 3. Todavia estamos a falar de um acumulado de 17 pessoas que partiram. Corretíssimo. Por causa da incompetência de alguns automobilistas. Corretíssimo, Mário. Meu Deus do céu. Façamos uma reflexão. E repare, muitos destes, que produziram a morte a estas pessoas, já são reincidentes até. Exatamente. E outro, Mário, estamos a falar de mortos em situ, no local do acidente. Exatamente. Não estamos a falar daqueles que acabaram por morrer nos hospitais, passados 5, 10, 15, 20 dias. Exatamente. Em razão do sinistro. Estes 34 acidentes, Mário, produziram 38 feridos. Para o dia de ontem, quinta-feira, contra os 41 do dia anterior. Quarta-feira. Houve um decréscimo. Houve, sim, senhora, de 3. Todavia temos um acumulado, Mário, de 79. O que é violento, certo? Dos 38 acidentados, isto é, feridos, certo? 26 são graves, contra os 24 do dia anterior. Houve um incremento de 2. Todavia temos um acumulado de 50 feridos graves em apenas 2 dias, Mário. Exatamente. E depois temos os feridos leves. 12 para o dia de ontem. 17 para o dia de anteontem. Isto é o dia anterior. Todavia temos um acumulado de 29. Houve um decréscimo de 5, mas temos um acumulado de 29, Mário. Portanto, façamos uma reflexão. E já aqui o dissemos, que à medida que nos aproximamos do final de semana, há um incremento nos sinistros. Sinistros, certo? Em todas as variáveis. Façamos uma reflexão. Muitas dessas pessoas que estão a adquirir incapacidade cognitiva e laboral, Mário. Estamos a reduzir os angolanos a capacidade de produzir. E isto em razão da sinistralidade rodoviária. Professor, se está recordado, em janeiro deste ano, entre os dias 10, 11 e 12, nós falámos aqui no programa sobre um acidente que aconteceu na província do Namib, cidade de Moçambos. Correto. De uma cidadã que recebeu um telefonema. A Estela, chama-se Estela. Correto. Recebeu um telefonema. Disseram que tinha de ir dar sangue a alguém, mas era tudo uma armação. Até agora, havendo-se essa hipótese. Correto. Ter sido apenas uma armação. E depois foi atropelada. Correto. Mortalmente. Atropelamento com fuga. Fuga. Nós vamos ter, talvez na segunda-feira, vamos ter o depoimento do pai da vítima, desta cidadã que partiu tão cedo que é a Estela, por causa da atitude de um cidadão inconsequente, ou uma cidadã que atropela, foge, desaparece. É incrível como é possível que numa localidade tão circunscrita que Moçambos até agora não apareceu a pessoa que protagonizou este acidente mortal. Agora, em 2021, e é essa a história que vamos ver agora, a senhora Fátima Cabral zoa, 44 anos de idade, vai para o local de trabalho e regressa, e age de forma irresponsável. Não respeita os sinais, não respeita os peões, porque acha que tem um carro topo de gama e conduz como um desvairado. Eu quero que você preste atenção a essa história. É bastante impactante. Você vai ver a imagem de uma mulher que tem 44 anos de idade, parece uma rapariga de 12. a senhora Fátima Cabral zoa. Agora, o esposo, o senhor Federico, perdeu o emprego para cuidar da sua mulher. Por quê? Porque é um cidadão sem coração que atropelou a senhora Fátima, negou-se a prestar ajuda e fugiu. Vamos ver essa história. Roda, Rogê. Choros e mais choros. O homem ao limite. Poxa, amor. Olha só, uma senhora dessa. Eu sozinho. Eu não consigo fazer mais nada. Eu me peço a seu favor, velho. Por amor de Deus. Há dois anos que o senhor Federico vê a sua esposa nestas condições, sem saber o que fazer, e tudo por culpa da sinistralidade rodoviária. Eu vendia. Quando eu cheguei, encontrei também. Olha, não vale a pena entrar para dentro de casa porque a tua esposa foi atropelada. Cheguei, encontrei ela. E quando eu pego ela, levo para a Casa Amarela. Levo para a Casa Amarela. A Casa Amarela me transferiram para o Hospital Geral. Fátima Cabral Zua tem 42 anos de idade. Em 2021, foi atropelada. O automobilista meteu-se em fuga. No hospital não vi mais cedo aqui, porque eu estava já bem inflamada. A barriga, as pernas, não sei o que, tudo estava bem inflamado. Epa, eu vi para a Casa Amarela, meu irmão. Eu aqui não estou bem. Mas eu não sou, faz favor. Eu só quero o hospital, faz favor. Eu só quero o hospital, meus filhos. Faz favor, meu papá. A família me fugiram. A família da parte dela, todos fugiram mesmo. Desde o primeiro dia até hoje em dia, ninguém, ninguém consegue vir me ver. Eu próprio que faço tudo. Eu que lavo roupa. Eu que lavo. Eu que faço tudo. Se sente mesmo muito mal do estado que ela se encontra. O estado da senhora, onde ela se encontra. A pessoa vizinha se sente mesmo muito mal. De acordo com a nossa lei, a não prestação de auxílio constitui crime. No caso de atropelamento, podemos estar diante de responsabilidade criminal e responsabilidade civil. Ou seja, devemos também prestar a assistência alimentícia. Devemos fazer acompanhamento, devemos responsabilizar. Por querecer de cuidados urgentes da saúde, o Conselho Municipal da Juventude de Viana pede à sociedade que se junte à causa. Temos que ser solidários uns com os outros. Olhamos para aqueles que têm mais dificuldade, criarmos condições para então podermos apoiar. Causa não perdida e pela qual o senhor Frederico vê razões para viver e luta com todas as forças para ver a mulher outra vez como era antes. Viu? Viu as imagens? Viu? Professor. Mário. São estes comportamentos deploráveis que nós temos aqui condenados no programa, Mário. Essa ausência de sentimento humano, Mário. E aqui recordo-me o meu pai quando dizia que se você sentir dor é porque está vivo. Mas se sentir a dor do outro, então você é um ser humano. Ter a capacidade de se sentir a dor alheia, Mário. E isto nos comova. Disse muito bem ali o jurista, Mário, que nos termos do artigo 208 do nosso Código Penal, a não prestação de auxílio, Mário, em qualquer circunstância, podendo fazê-lo constitui um ilícito criminal, penal. E vamos mais longe, Mário. O número 3 do artigo 208 do Código Penal estabelece que se o omitente da prestação de auxílio, certo? For o causador da morte ou doença grave da pessoa sinistrada, certo? A moldura penal, nos termos da linha B deste articulado, certo? São de 2 a 8 anos. A moldura penal abstrata vai de 2 a 8 anos. E repare, Mário, e aqui não estamos a falar apenas da responsabilização criminal. Estamos também a falar da responsabilização civil. Porque esta senhora, certo? Ela integra uma família, tinha suas obrigações para com o lar e ela... Ela vendia. ...tornou-se incapacitada. E este indivíduo que provocou o dano... Temos aqui, portanto, um nexus causal. Ela está neste estado porque alguém a atropelou e a colocou naquela condição. Deve reparar civilmente, certo? A situação que ele criou. Portanto, e muitas das vezes aqui temos dito, Mário, da necessidade de ocorrer, nestes casos, celeridade processual. Porque esta condição de doença provocada, Mário, essa condição de tetraplagia, não pode morrer impune, Mário. Deve haver celeridade. Este indivíduo deve começar já a repartar esses danos. Não foi identificado, Mário. Não. Atropelamento e fuga. A pergunta que eu faço é o seguinte. Este indivíduo consegue dormir? Olhar para a sua esposa e para os seus filhos? Sentar-se à mesa? Degustar a sua refeição? E não ter consciência, sentimento do dano provocado, Mário. Colocar um ser humano nesta condição é legítimo, é lícito. E digo, Mário, temos aqui uma oportunidade magistral, já que estamos a rever o Código de Estrada, para então adequarmos uma sanção, certo? Para estes casos. Não podemos enquadrar o atropelamento com morte como um simples homicídio negligente. Não, Mário, não. Porque existem circunstâncias em que o agente, a pessoa que provocou este sinistro, certo? Criou todas as condições propícias para que se enquadrasse isso em dolo. É como, Mário, é como alguém que anda com uma arma na via pública, repare, engatilhada com a bala na câmara, com a patilha fora da segurança e com o dedo no gatilho. Quer dizer que ele criou todos os pressupostos, todas as condições para que o sinistro ocorresse. Então, não é negligente. Deve ser responsabilidade com dolo, houve dolo, ele assumiu o risco de obter aquele resultado. Portanto, temos que começar a pensar em sancionar de forma mais violenta este tipo de comportamentos, Mário. E estou indignado, muito indignado, Mário. Professor, vamos só fazer um ponto e vírgula, quando regressarmos, talvez já teremos as imagens do CISP, e aí continuaremos a olhar para o trânsito. Disponha, Mário. Eu, quando vi, fiquei virado, assim exatamente como está, professor. Como é que uma pessoa, e o professor perguntou muito bem, como é que consegue dormir? Tem sono, acorda e vai para a sua vida. Enfim, terrível. Agora vamos regressar ao dia de hoje, dia 11. Na abertura, para homenagearmos a Dona Maria, estávamos no dia 10, ontem. Agora já estamos no dia 11. Põe a imagem que nos chegam da Bahia Farta. Podemos ver? Põe essas imagens. Já vai perceber o que está a acontecer exatamente na zona. Esta é uma zona conhecida pelo nome de Chamume, onde está, viu imagens a bocadinho, onde está uma unidade de produção de sal. Esta zona está a ser fustigada pelas calemas. As calemas estão a destruir, olha o resultado das calemas, destruição de pequenas moradias dos pescadores. Eles vivem deste trabalho, fazem, produzem sal, mas também fazem a pesca, pesca marítima. E então, nos últimos dias, esta localidade, estou a falar-lhe da localidade que tem o nome de Chamume, está a ser fustigada pelas calemas como destruição. E os moradores estão preocupados com o que está a acontecer. Há inclusive receio, olha a estrada que estava aí desapareceu. A estrada, isso era uma estrada trabalhada, que era constantemente utilizada pelos automobilistas. Ela foi-se embora. Bom, mas, muito obrigado Regi, muito obrigado, muito obrigado. Agora, não está a acontecer só na província de Benguela. Temos informação, olha, presta atenção, essa embarcação varrida pela calema. É um trabalho que está a ser feito para estancar o avanço das águas. Está a formar-se aí uma parede para evitar que as calemas façam mais estragos. Mas, como lhe disse, não é só Chamume, não é só Benguela. Temos uma situação similar na cidade do Sumbe, província do Quanzasul, onde está o Saúca Miguel. E vamos ter o Saúca Miguel com mais dados relativamente às últimas ocorrências. A fúria do mar, que na localidade de Chamume fez esses estragos. Regi, temos o Saúca? Temos sim, senhora. Saúca, boa tarde. Também fustigada pelas calemas, esta zona, não é companheiro? É contigo. Exato, Mário Santos, muito boa tarde. Na realidade está a ser um momento muito difícil para os pescadores, que inclusive hoje já não se fizeram ao mar e encalharam então as suas embarcações aqui mesmo ao solo. Tudo devido à fúria do mar. São inúmeros prejuízos que as calemas têm estado a trazer a nível da costa litoral da província do Conze Sul. Aliás, nós, a Televisão Pública de Angola, começamos no período da manhã a fazer uma radiografia dos principais pontos, começamos no Quicombo, onde há relatos de duas mortes e em Porto Amboim uma vítima, para além da destruição de vários equipamentos de pesca. Para termos o balanço sobre estas 24 horas em que as calemas fustigaram, particularmente a costa litoral, aqui no Quicombo, Sumbi e Porto Amboim, está conosco o portavoz dos serviços de produção civil e bombeiros, Bento Simão. Sr. Bento, qual o balanço que se pode fazer a esta altura? O balanço que se faz a esta altura sobre as calemas que se registraram nos municípios de Sumbi e Porto Amboim, temos a registrar aqui a nível do município de Sumbi, na comuna do Quicombo, o desaparecimento de dois cidadãos, um de 29 anos de idade, chamado Emanuel, e o outro que não está identificado porque não tivemos contato com familiares seus. E temos ainda a relatar aqui no Quicombo, a destruição de nove embarcações, seis motores, sendo três motores de marca Yama E40 caviares, um motor de Yama de 150 caviares e dois motores de marca Parson. Já no município de Porto Amboim, temos a registrar a ocorrência também das fotos de calemas que se abateram no dia 8, onde temos o registro aqui a lamentar a morte de um cidadão, um cidadão de 68 anos de idade, e infelizmente um outro cidadão de 19 anos que salvou-se da iminência de afogamento, quando o mesmo foi surpreendido pelas ondas, quando ele fazia a sua caminhada ao longo da costa, no intuito de puxar a rede de malhagem que havia no local. Portanto, esse registro que temos aqui a nível do município de Sumbe e Porto Amboim, para retirar que no Porto Amboim tivemos apenas o registro de um morto, e várias inundações em infraestruturas sociais e econômicas, dentre as quais aqui a destacar o restaurante Bar Porto Amboim, o Farol, e também a queda do muro traseiro do comando da Polícia Fiscal naquele município, todos localizados na zona A. E aqui em Sumbe, retiramos o desaparecimento de dois cidadãos, um deles não está identificado, por não termos contato com a família, mas tivemos prejuízos avultados que são avaliados em mais de 100 milhões de Kwanza, e mais de 30 pessoas que ficaram a desemprego. Em função desta, ainda há pescadores que insistem em ir ao mar. Qual a mensagem que gostaríamos de deixar rapidamente? Bem, a mensagem que nós deixamos aos pescadores que insistem em fazer-se ao mar é que não o façam, porque a esta hora parece que a maré está calma, mas isto é um processo inevitável da natureza. A qualquer momento pode levantar-se novamente as calemas. Esse é o nosso conselho, não se façam ao mar. Os familiares que têm seus parentes no mar, no alto mar, comuniquem-nos no sentido de regressar em segurança, para que quando chegarem próximo à costa, poderem acionar os mecanismos para poderem serem feitos, digamos, a sua descarga em terra em segurança, no caso. Muito obrigado. Aqui as palavras do porta-voz dos serviços de proteção civil e bombeiros. Mais de 100 milhões de coasas e três mortes é um balanço preliminar que se pode fazer das calemas que continuam aqui na costa litoral da província do Conselho. Ficou aqui o essencial também com esta mensagem, já que há muitos pescadores ainda que insistem a fazer-se ao mar e nesta altura o que não é aconselhável devido à fúria das águas do mar. Um abraço, Saúl Camiel, a partir da cidade do Sumbe, lá ao fundo, verso o farol. Que imagem, imagem linda do farol. Bom, vamos ao encontro da Selita da Conceição que está nesta altura e porque, não sei se você se recorda, ontem falámos de um bebê que foi achado na zona do Zorro. Foi ontem, não é? Três quilos e meio. Até agora os pais não aparecem. Selita, boa tarde. Já há sinais dos pais ou continuam desaparecidos? Agora é contigo. Força. Saudações, Mário. Estamos novamente na maternidade provincial onde viemos saber do estado do bebê que foi abandonado pela mãe. O bebê está aqui. Ao que tudo indica, está bem. Mas para mais detalhes, vamos a uma breve conversa com o diretor clínico Assunção Wicca. O bebê, neste momento, encontra-se estável. Já se realizou alguns exames preliminares e descartou-se qualquer patologia. E, neste momento, o bebê alimenta-se bem e está estável, sem nenhuma alteração. Tem recebido visitas ou solicitações de adoção deste bebê? Muitas, muitas solicitações e visitas mesmo por causa do estado, já que o bebê já é conhecido, se calhar, toda a província. Temos recebido solicitações, mas isso não depende de nós. Depende de muitos critérios. Critérios esses que nós não podemos dizer também se vamos deixar que as pessoas adotem este bebê. Então, isso requer muitos critérios. Então, não temos nenhuma possibilidade, ou seja, não temos esse direito de deixá-lo ser adotado. Quanto tempo a maternidade provincial tem a obrigação de cuidar do bebê? Nós, como maternidade, podemos cuidá-lo até os 28 dias, que são os dias exatos da neonatologia. E, depois disso, poderemos passar o bebê ao Instituto Nacional da Criança e à Segurança Social também para prestar conta deste bebê. Doutor, que apelo faz às mães ou às mulheres? Bom, o apelo que fica, o apelo que deixo é todas as mães que, se calhar, não desejaram ter essas gravidezes. E, após de ter o bebê, tem que se redimir, cuidar desse bebê. E que esses fatos não possam acontecer novamente aqui na nossa província, visto que já se conta num segundo caso que já passou também há algum tempo. Muito obrigada, Mário. Esta foi a nossa conversa com o diretor clínico, que garante que foram feitos todos os exames clínicos ao bebê. Descarta-se a possibilidade de um HIV no bebê, que seria uma das hipóteses, se calhar, que levaria a mãe a abandoná-lo. Fica aqui a pergunta, que não se quer calar, o que levaria uma mãe a abandonar uma criança recém-nascida? Mário, é contigo. Obrigado, Celita. Mas eu faço também esta pergunta ao Euclides Filipe, que vem em representação do INAC. Euclides, boa tarde. Seja bem-vindo. Estou a tentar perceber, Euclides. Muito bem, seja bem-vindo. Não sei se este caso já está a ser acompanhado por vocês, não é? A nível da província do Chico. Saudações a si e aos estimados telespectadores deste programa que faz ecos aos factos. Na verdade, a linha SOS Criança não recepcionou esta denúncia, mas de referir que são várias as denúncias que recepcionamos nesta semana-finda de recém-nascidos abandonados. Estamos a falar em quantos casos? Nós, na semana-finda, de 30 de julho a 5 de agosto, recepcionamos três denúncias de abandono de recém-nascidos. Exatamente. E, efetivamente, são todas as semanas que, no nosso balanço, efetivamente, trazemos aqui à tona casos de abandono de recém-nascidos. Nestes casos, efetivamente, há toda a necessidade da intervenção da ação social. A ação social, a nível do município, deve dar a proteção à criança, inserindo-a num dos centros de acolhimento. E, efetivamente, só aí é que se pode despoletar o processo da adoção. Portanto, há requisitos jurídicos ou legais. E o Moxico tem um centro de acolhimento? Vocês têm? E, efetivamente, tomei conhecimento deste caso. Vou imediatamente acionar o nosso colega do Serviço Provincial do INAC no Moxico para que possa intervencionar e, obviamente, inserir esta criança no centro de acolhimento e, efetivamente, se preencher os requisitos da adoção. Há toda a necessidade de se cumprir, ipso facto, os requisitos jurídicos ou legais que, efetivamente, o Código da Família prevê e os requisitos também dos procedimentos administrativos. É preciso saber se a criança fará parte da planilha das crianças a adotar e, desde já, desencorajamos as pessoas a levarem a criança para as suas residências. Não está correto. É ação social em coordenação e articulação com o INAC que devem, efetivamente, dar tratamento a este caso. Eu queria dizer, ainda bem, que está aqui e vai ajudar-nos a perceber um outro caso. Isso já aconteceu em Luanda e que está a chocar. Pelo menos a equipa de trabalho já ficou completamente virada de patas para o ar quando se apercebeu do que vamos contar a seguir. Agora, como é possível que uma mãe, uma mulher, aguente nove meses um bebê no seu ventre e, depois, o que é que se terá passado? Hã? O que terá acontecido? O que terá passado pela cabeça dessa mulher para deitar fora esta criança? Um dia... Mulher, você está a assistir o programa. Você sabe quem é. Vá ter, imediatamente... Vai até o hospital. Fale com... Ninguém vai julgá-la. Nem condená-la. Porque ainda vai a tempo de recuperar essa situação. Melhorar essa situação. Você está a ver o programa. As amigas sabem quem é. Os familiares também desconfiam. Aconselhem esta mulher a ir buscar o seu bebê. Porque se essa criança cresce um dia e se apercebe que você foi responsável por trazê-la ao mundo... Bom... Eu que lhes... Eu quero... E o amigo telespectador lá em casa... Eu quero que reflitamos um bocadinho... Sobre aquilo que estamos a fazer com as crianças. E os menores. Em Luanda... Uma menor de 14 anos de idade... É abusada sexualmente pelo amigo do pai. É vizinho e amigo do pai. Abusou-a diversas vezes. A menina está grávida. 14 anos está grávida. Seis meses. O pai... O pai... Tentou esconder o problema... Para manter a relação que tem com o amigo. Quis abortar. O padrasto é que denunciou o caso às autoridades. Agora... O cidadão que confessou... E disse arrependido... Não sei se está mesmo arrependido... Fez uma coisa pior. Depois de agredir sexualmente a menor... Ainda ofereceu 3 mil quanzas à criança... Para fechar a boca. Vamos a essa história. Roda. Regi. A prova do crime está bem patente. São seis meses de gestação... Resultante de violação sexual. A futura mãe... Conta com apenas 14 anos de idade. O suposto autor... É um indivíduo de 44 anos de idade... Por sinal... Amigo do pai da vítima. Esse tipo de pessoa... Por mim... Não sei o nome que eu daria. Estão a tirar a expectativa do diabo até. Para mim ele está a tirar a expectativa do diabo. Porque... Com a idade que tem... A altura da menina... Só o corpinho da menina... Nem sei como é que ele conseguiu se envergar... Até chegar naquele ponto. Ao perceber-se que a menina estava grávida... De acordo com a denúncia... O caso tentou ser abafado... Alegadamente pelo pai da menor... Em consideração... A amizade que mantém com o agressor. Foi... O padrasto a denunciar... A barbaridade. Chegamos até numa esquadra... Que é a esquadra da Boa Fé... Disse que... Por causa do tempo... Ela já está com seis meses... Não daria apreensão... Do... Do indivíduo. Assim que eu... Tinha que contactar... O SOS Crianças. Um ato repugnante... Que surpreende... Inclusive o suposto... Algoz... Diz... Não entender... Como foi capaz de cometer... Tal... Ilicitude. O caso já se encontra... A contas com a Polícia Nacional. Tivemos essa informação... Através... Do INAC... Que recebeu uma comunicação... Pelo terminal de denúncia... 15015... Sobre a situação... De uma menina... De 14 anos de idade... A mesma... Era abusada... De forma continuada... Desde os 13 anos de idade... Por um senhor... De 44 anos de idade... Por sinal... Vizinho... E amigo... Do pai e da menina... E... Na consequência... Deste ato de abuso... Sexual constante... Que ela está nessa altura... Com 14 anos... Mas isso começou... Com 13 anos... Resultou na gravidez... De 6 meses... Nessa altura de gestação. E quando pensávamos... Que era o único caso... De abuso sexual... O telefone... Toca. Doutora Elisa... Bom dia. Muito bom dia... Doutor Quintino... Daqui fala... O supervisor da linha... SOS Criança... É o Clíderes Cargoso... De referir... Doutor Quintino... Que recebemos... Uma denúncia... No serviço... SOS Criança... 15015... A pedido... Que dá conta... De que uma criança... De 14 anos... Foi abusada sexualmente... É o caso... Que estamos a tratar... Desde ontem... Não... Doutor... Doutor Euclide... Não... É um caso... Que recebemos... Agora... Mais um... Mais um caso... De violência sexual... Contra uma criança... De 14 anos... Que foi passar... Férias... Na casa do tio... E o tio... Abusou-a... Sexualmente... Todos os dias... O DIP... Recebe... Vários casos... Sobre abuso... Sexual... Depois da menina... De Olinda Dalla... Este... É mais um caso... De abuso sexual... As imagens são... De Edson Cunha... Eu sou... O Manuel... Vaz... Um abraço... Eu... Cris... Aquele teleforma... Foi feito por si... Não é? Exatamente... Mário... Na verdade... Deixa-me referir... Que... O balanço... Do serviço SOS Criança... O balanço findo... De 30... De julho... A 5... De... De agosto... Portanto... Este serviço... De dimensão nacional... O SOS Criança... O 15015... Recepcionou um total... De 312 denúncias... Destas tipologias... 20... De ação... De abuso sexual... Portanto... De referir... Que... Recepcionamos... Da província... Da Lunda Norte... Da província de Benguela... Da província da Uila... Da província de Luanda... Casos... Denúncias de violência... Contra crianças... Com idades compreendidas... Entre os 14 e 15 anos... Todos os abusos... Mário... Mário Santos... Perdão... Resultaram em gravidez... Portanto... As crianças... Efetivamente... Estão em estado de gestação... Este caso... Eu... Enquanto supervisor da linha SOS Criança... Recepcionei na quarta-feira... Portanto... Antes de ontem... Esta denúncia... Imediatamente... Aqui a linha... É uma linha... Que vem respaldar... A municipalização dos serviços... O cidadão fez a denúncia a partir do município de Viana... Imediatamente... Em articulação com o nosso parceiro Polícia Nacional... Encaminhei o caso para o DIP... Tanto para o chefe Quintino Ferreira... Para que pudesse responsabilizar criminalmente o prevaricador... O abusador... E assim o fez... E nós estamos a acompanhar psicossocialmente a menor vítima de violência... De referir que a menor ou esteve connosco no Instituto Nacional da Criança... Encaminhamos o caso para a maternidade de Lucrécia Paine... De referir que a criança está... Portanto, o passo do plenarismo tem seis meses de gestação... E na verdade nunca fez nenhuma consulta médica... Infelizmente... Para além da questão do abuso sexual... A criança sofre outros tipos de violência... De referir Mário... Que a criança nem registro de nascimento tem... E nem sequer tanto está inserida no sistema normal de ensino... Portanto, há uma sequência de violência contra esta criança... E que o INAC já interveio... A polícia está a fazer a sua parte... E nós estamos a acompanhar efetivamente este caso... Hoje de manhã mesmo a criança esteve... Este é o outro caso que você denunciou... Este caso da menor... Muito bem... Professor Pedro Castro Maria... Junte-se a nós, por favor... Seja bem-vindo, ilustre... Aqui estou... E obrigado pelas boas-vindas... Até o abraço de sempre... Olha, a sociedade está... Isto é perturbador, professor... É... O cidadão tem 44 anos de idade... É amigo do pai... Ele vem abusando a menina desde os seus 13 anos... E ainda por cima, para calar a boca da menina... Dá-lhe 3 mil quanzas... Diz que não pode denunciar o caso... Para não estragar a relação que tem com o pai... Este cidadão... E ele confessa isso... Olha, se para o aspecto físico dele... De facto, ficamos com a ideia... De alguém adulto que tem juízo... Eventualmente... Alguma calvície... Alguns fios de cabelo branco... Os dengues do Cota Duro cantavam com razão... Há vezes que o cabelo branco não se pressupõe... Maturidade... Às vezes é mesmo só cabelos malucos... E é o caso desse indivíduo... Na medida em que... Mas... Comete... Uma violação sexual dessa... Rapaz... Amigo... Filha do amigo... Em princípio tem... Na nossa cultura... Está tudo... É nossa filha... Absolutamente, Mário... Absolutamente... Os amigos do meu pai sempre chamei... Tio ou pai... Nunca... Nem vizinho, nem senhor... Sim... E estes é que eram os nossos tios no passado... Porque... Isso de irmão do pai ser tio é coisa de agora... Irmão do pai é pai... Ok... Mas... A forma... Como os membros... De uma sociedade tratam pessoas... Com algum tipo de vulnerabilidade... Como sejam os idosos... As crianças... Pessoas com deficiência... Pessoas carentes, enfim... Digo... A forma como... Uma sociedade trata... Pessoas com determinada vulnerabilidade... Informa-nos... A moralidade dessa sociedade... Uhum... E como confirmou aqui... O ilustre representante do INAC... O número de denúncias... Vai subindo... É elevado em várias províncias de Angola... Quer dizer que... Do ponto de vista da moralidade... Temos de nos preocupar... E temos estado a dizer aqui... Que o problema da violência sexual... Contra a criança em Angola... Por causa mesmo dos números... Já se constitui em problema social... Temos aí um problema social... Que merece uma abordagem... Multidisciplinar... Mas também... Institucional... A partir... Se calhar... De instituições do Estado... Ao mais alto nível... Para algum foro... Para alguma reflexão... E depois... Para medidas de choque... Sejam quais forem as causas... Que estão na base disso... Não há causas que justificam... Exatamente... Nenhuma tipologia de violência contra a criança... Não há causas que justificam... Crença na feitiçaria... Desequilíbrios psicoemocionais... Consumo de substâncias entorpecentes... Nada justifica... Nada... Se as pessoas estão doentes... Tem que procurar ajuda especializada... Para se tratar... Para se curar... Seja como forçando os equilíbrios... Que a sociedade não pode continuar... A tolerar... A assistir de forma... Impávida... E serena... Muito bem... Professor vai regressar daqui a pouco... O Clides... Muito obrigado... Muito obrigado mesmo... Exatamente... Queria deixar um recado... Exatamente... Põe aí o SOS Criança... 15015... Por favor... Deixamos então... Muito bem... A sociedade... E as famílias em particular... Porque maior parte... Das tipologias de violência contra crianças... Acontece no seio familiar... Sobretudo aquelas famílias desestruturadas... Apelamos a sociedade... A tomar consciência... Dessa responsabilidade... De proteção da criança... Porque... A luz da nossa Constituição... Não é por acaso... Que o legislador constituinte... Traz aqui essa... Tripla dimensão de proteção... Da criança... A proteção da criança... Diz respeito... A família... A sociedade... E o Estado... Portanto... É responsabilidade... Todos nós... Você que está aí em casa... Não... Portanto... Se cala diante... Do silêncio de uma criança... Que seja vítima... De qualquer tipo de violência... Denuncie... Para o 15015... Vá para uma esquadra mais próxima... Vá exatamente... Para as administrações municipais... Para a área social... Porque precisamos de proteger as nossas crianças... Porque as nossas crianças... Obviamente... Hoje... Crianças... Amanhã adultos... E vão contribuir positivamente... Para o desenvolvimento desta nossa Angola... Que todos nós amamos... 15015... É o número de denúncias... É anónimo... Confidencial... Gratuito... Trabalha 24 sobre 24 horas... Aqui... Com a cooperação... Do Centro Integrado de Segurança Pública... Ao SISP... Muito bem... Muito obrigado a ambos... O professor regressa daqui a pouco... Muito obrigado... Euclides... Muito bem... Vamos aguardar... Melhores dias para as nossas crianças... Obrigado... Muito bem... Muito bem... Bom... Enquanto os nossos convidados... Vão para descansar um bocadinho... Lá em casa... Olhe bem para o rosto da senhora... Ele lhe confessa... Mas ainda temos... O benefício da dúvida... A presunção de inocência... Ele tem... Embora tenha confessado... Este senhor... Este senhor é o péssimo exemplo de um adulto... Até prova em contrário... Ele... Acaba com o futuro de uma criança... Destrói o futuro de uma criança... Afeta psicologicamente uma criança... 14 anos... Uma criança que vai dar a luz... A uma criança também... São homens como estes... Homens que se comportam dessa forma... Até prova em contrário... Que são o perigo... Para esta sociedade... Onde é que está o juízo deste homem? Para brincar... Aos namoradinhos... Com a filha do seu amigo... Vamos repreender esse comportamento... Vai... 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 Agora lá em casa... Termino com isso... Menina... Se o vizinho... O tio... O primo... Seja ele quem for... Começa a tentar brincar consigo... Mexer nas partes... Onde não pode mexer... 15 0 15... Pega no telefone... Imediatamente... Denuncia... Temos que pôr todos os ngombires... Atrás das grades... É pai... É tio... É vizinho... Seja ele quem for... Telefona... Se começar a tentar brincar consigo... Você está a subir no elevador... Está lá o vizinho... Ah... Não... Não... Liga já imediatamente para este número... Muito bem... Há imagens... Que... Estão a circular nas redes sociais... Imagens... Já estão a viralizar... E estas imagens começaram a circular... Acho que... Desde ontem... Onde... Eu também... A nossa produção também recebeu estas imagens... Onde se vê... Um cidadão... Não é? Que está a civil... Com um... Revolver na mão... E põe as imagens... Põe as imagens... Isso aconteceu no Quilamba... Põe... São estas imagens... Este cidadão... Ele vem com uma pistola na mão... E entra na viatura... Nota-se que... Estas imagens foram captadas... Com uma câmara amadora... E de repente... A inscrição usada... Para... Legendar este ato... A pessoa que filmou... Ou a pessoa que... Partilhou as imagens... Escreveu... O seguinte... Um... Um cidadão que tentava raptar crianças... Isso... Isso... Viralizou... Nas redes sociais... Será que ele... Estava efetivamente... A tentar raptar crianças... É isso mesmo... É isso mesmo... É isso mesmo... A pessoa que filmou... Talvez será a pessoa que também... Fez a legenda... Aí está... Ele está com uma pistola na mão... O porta-voz da polícia... Ao nível da província de Luanda... Néstor Gobel... Certamente tem mais dados... Relativamente ao que estamos a ver... Para que evitemos... Qualquer tipo de especulações... O que é que está a acontecer... Hã? Ele está a entrar na viatura... Pode encher... Pode encher o vídeo... Ele está a entrar na viatura... Com uma pistola na mão... E... Enquanto caminha em direção à viatura... Ele olha para trás... E entra na viatura e arranca... Comandante... Boa tarde... Seja bem-vindo... Obrigado Mário Santos... Boa tarde... Aos telespectadores... Do programa... Ecos e Facts... Muito bem... A nossa polícia... Incansável... Uma salva de palmas... A nossa polícia... Incansável... No dia a dia... Em busca da tranquilidade... Dos cidadãos... Sobretudo... Uma... Sociedade tão... Dinâmica... Tão... Cheia... Tão agitada... Comandante... O que é que aconteceu de concreto? Será que ele era mesmo um raptor? Não... Não... E por isso é que nós... Comando Provincial de Luanda... Estamos a fazer essa correção... O que se trata literalmente... É uma desinformação... E as redes sociais... Têm um bocadinho essa característica... Pelo sim... Ou pelo bem e pelo mal... Ou desinforma-se tudo... E mais alguma coisa... Basta que alguém faça um vídeo... E coloque uma descrição qualquer... E as pessoas pensam que é verdade... E começam a partilhar... Mas na verdade... Não é isso que aconteceu... Ou seja... Este cidadão que aparece neste vídeo... É um colega nosso... É um especialista... É a gente da polícia? É a gente... Colocado no comando municipal de Belas... Portanto... É o segundo subchefe... Da secção municipal de investigação de ilícitos penais... Que estava num dia normal de trabalho... E portanto... Flagrou uma situação de um crime... Em que seriam vítimas... Algumas crianças que seriam sequestradas... E ele dentro daquilo que é a dinâmica... E porque nós... Fardados ou não... Temos sempre... Estamos imbuídos sempre do espírito de missão... E ele tirou... Empunhou a arma... Obviamente... Para frustrar a ação... Para frustrar a ação... Assim que os miliantes... Viram o nosso colega... O especialista... E deram-se em fuga... Ela ainda tentou uma perseguição... Aos indivíduos... Inclusive... Ele ligou... Para a Brigada Moto... Para apoiá-lo... Porque é sempre assim... É preciso que haja um reforço... No sentido do combate ao crime... Houve uma perseguição... Do... Do quarteirão G... E o E... Até o J... Foi na altura... No J... Quando o nosso colega... Deixe da viatura... Onde ele entra... Que alguém... Terá feito a filmagem... E colocou nas redes sociais... Dizendo que o nosso colega... Que é humilhante... Quando na verdade... Não se trata de humilhante... E sim de um profissional... Que cumpriu... Com coragem... Cumpriu... Com aquilo que é... Obviamente... Objeto social da nossa missão... Como levar o sentimento de segurança... Das pessoas... E sobretudo... Crianças que estavam envolvidas... E... Partilhou... E aí... Viralizou nas redes sociais... Como... Se fosse um criminoso... Quer dizer... A pessoa... De herói... Para... Vilão... Vilão... É assim... Num ápice... Só basta alguém pegar... E fazer a informação... Agora imagina... Os vizinhos que conhecem a viatura... Conhecem o senhor... Já começam a fazer uma... Uma imensidão de especulações... O fulano... Por isso é que... Da outra vez... As sandálias que desapareceram no fio... Foi ele quem levou... Portanto... Os cuidados... Que devemos ter com as redes sociais... Sim... Nós... Nós... O comando provincial... No âmbito da nossa estratégia de comunicação... Orientada superiormente... Temos estado a passar... Os apelos... No sentido das pessoas não partilharem os conteúdos... Que não têm certeza... Não têm... Digamos... Alguma confiança... É preciso ter algum cuidado... O que é que acontece... Nesse período da pós-modernidade... Estávamos na quarta revolução industrial... Uhum... As pessoas pensam que... Pronto... Estamos numa aldeia global... E as pessoas pensam que... Hoje a notícia não é o conteúdo em si... É quem partilha primeiro... E nessa coisa de partilhar primeiro... A ansiedade... A emoção... Até teorias que se levantam... Que dizem que hoje... É até uma dependência das redes sociais... A pessoas que não vivem sem partilhas... A pessoas que vivem de partilhas... Até porque algumas... Também começam a ter receitas... Aqui qualquer coisa... Que depois resulta... Em alguma vença... Sobre este tipo de partilhas... Porque resulta em muita audiência... Mas o que é certo... Que nós temos estado a pensar... Para as pessoas... É que devem ter algum cuidado... E nós... O comando provincial do Landa... A guisa de correção da desinformação... Não é... Esta nota de informação... Surge precisamente para... Primeiro... Defender o nosso colega... Proteger o nosso colega... Não é... Por quanto... E também... Elucidar as pessoas... De que... Não se trata de humilhante... Sim... Este que está aí... Neste carro... O voo rabo de pato... É até um herói... É alguém que viu... Que as crianças... Estavam a correr algum risco... E teve uma atitude de bravura... Teve uma atitude... Enfim... Sentimento de missão... E obviamente... Imbuído de alguma coragem... E tentou uma ação... Para frustrar uma ação... De um crime... Não é... E claro... Que essa pessoa que partilhou... Tudo parte de alguém que partilha... E depois... Ou melhor... Faz a filmagem... E depois partilha... E aí precisamente... Onde reside o grande problema... E nós temos estado... Aliás... É um problema de... Nem o Mário Santos... Nem eu... Ninguém está isento... Não... Dizer as pessoas... Para terem algum cuidado... Não partilhem... Sem que tenham... Domínio efetivo... Daquilo que são os conteúdos... Que têm sobre a vossa... A vossa... Digamos... No vosso dispositivo eletrónico... Só pena... Até porque... Até é crime... Até é crime... Porque... Bom... Está a partilhar algo... Que pode ser... Nocivo... Isso aumenta o sentimento de insegurança... Não é bom o pânico... As pessoas partilharam... Mas é preciso ter algum cuidado... Neste aspecto... Muito bem... Superintendente... Chefe... Muito obrigado... Muito obrigado mesmo... E uma palavrinha... Já que vem aí... O final de semana... A palavrinha do final de semana... É que continua... Portanto... Já na sua fase final... A operação Cacimbo... A operação Cacimbo... Que está a ser levada a cabo... Pelo Comando Provincial de Luanda... Em toda a extinção... Da província de Luanda... Que visa... Precisamente... Combater o crime... Violento... Sobretudo os homicídios... Abuso sexual... Agressão sexual... O fenômeno grupal... Que são as lutas dos gangues... Não é? O fenômeno das rixas... Do uou-ou... E portanto... As vistorias... Nas viaturas... Por causa do transporte... Do material letal... Sobretudo as armas... E nós estamos... Até resultados satisfatórios... Queremos continuar a contar... Com a denúncia das populações... Dentro em breve... Já foi acionado... O posto comando... Para a operação SEDEC... Não é? Portanto... A operação Cacimbo... Tem a duração de um mês... E nós vamos entrar agora... Na operação SEDEC... E esperamos... Obviamente... Da população... Esta cooperação... As denúncias... Para sobretudo... Esses casos... Que resvalam... Para a alteração da ordem... Tranquilidade Pública... Muito bem... Muito obrigado... Superintendente-chefe... Néstor Gobel... Que é o porta-voz da polícia... Não... Superintendente... Superintendente... Bom... Olha... Regi... É apenas Superintendente... Nada Superintendente-chefe... Muito obrigado... E... Voltaremos então... A ter... Certamente... Tão logo... Surja... Um motivo de interesse... Não... A TPE... É a mãe... De todas as televisões... E quando a TPE... A mãe quando chama... Não tem problema... Muito bem... Sim... Agora... Olha... O que... Nós... Foi dito aqui... Há pouco tempo... Pelo porta-voz da polícia... Ao nível de Luanda... Redes Sociais... Redes Sociais... As... Redes Sociais... Fazem figuras... Mas será que uma figura... Produzida pelas redes sociais... Pode fazer tudo... E mais alguma coisa... Será que... Alguém... Pelo facto de ter... Muitos seguidores... Nas redes sociais... Pode alterar a tranquilidade pública... Pode fazer isso... Está autorizada... É famosa... Essa pessoa... Está autorizada a fazer tudo... E mais... Alguma... Coisa... Pode até desobedecer... Às autoridades... Vamos contar nisso... Depois do intervalo... Volte connosco... Daqui a pouco... É um até já... Angola assume a presidência rotativa... Da Comunidade... De Desenvolvimento... Da África Austral... SADEC... Para o período... 2023-2024... Na 43ª Cimeira de Chefes de Estado... E de Governo da Organização... Que se realiza em Luanda... De 7 a 17 de Agosto... Sob o lema... Capital Humano e Financeiro... Os principais fatores... Para a industrialização sustentável... Da região de SADEC... A Cimeira... Reúne em Luanda... Chefes de Estado... E de Governo... E representantes... Dos 16 Estados... Que constituem a SADEC... Aliviar a pobreza... E melhorar os padrões... E a qualidade de vida... Dos cidadãos... Através da integração... Mmm... Obrigado.